Visão, mané! Quer comprar aquele argumento pra ficar gemadão no seu Frontfire? Tem aqui, doido, no reidoscoins.com.br. Link na descrição. Visão, gringo. Let's go X1, fi. Hein, rapaziada? Mano, no vídeo de hoje, iremos fazer um vídeo maluco, fu? Bem, eu decidi entrar no servidor gringo e desafiar os gringos mais capudos mestres do Frontfire para um X1 maluco. Rapaz, se liga nesse vídeo, doido. Já vai deixando o like, que tá insano, negão. Oi, e eu sou o Goku. E eu sou o Domingos. Cadê o latrela? Gravando. Hai, Kalika! Grande finais Missões are here. Olha, rapaz, nesse servidor gringo aqui, tem algum campeonato, alguma parada. Vou, tropa, ó. MCPS, uma camisa de time. Nesse servidor que tem pro players gringos, é aqui que eu vou desafiá-los, tá ligado, rapaziada? Hoje eu vou desafiar algum Goku do gringo aqui, viu, doido? A cinela vai cantar mesmo, né? É, mané. Estamos prestes a causar confusão aqui nesse servidor gringo, uma tropa. Bem, louco, se liga só. Doido, eu tava decidindo girar o Sorte Royale, tá ligado, rapaziada? Porque como a gente vai desafiar os gringos aqui, né, mano? Não vamos desafiar, assim, com roupa totalmente iniciante aqui, tá ligado, uma tropa? Então, se liga, mano. A gente foi no Sorte Royale aqui pra ver se a gente pegava, sei lá, mano, alguma arma tributada. Porque, cês tão ligado, né, louco? Os gringos aqui têm vantagem com a arma tributada. Então, mano, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, alguma aqui no Sorte Royale. Só pra, né, a gente ficar um pouco mais protegido. Deixa eu pegar aqui. O que que vai vir? O que que vai vir? Hum, ganhei uma camisa. Vamos ver se a gente consegue uma arma tributada aqui. Gira, arma, 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 arma. Camisa de novo. Vem, arma, 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 arma. Tênis. Calça. Calça. Ô. É, rapaz, confia em mim. A galera não tava boazinha com a gente nesse servidor, não. Vô doido. Bem, Matropa. Mano, a gente não conseguiu pegar nenhuma arma tributada. Mas, mano, deixa pra lá, tá ligado, rapaziada? Eu equipei o que a gente tinha de melhorzinho, tá ligado? O emote ali que eu ganhei pra farpar os gringos, certo, Matropa? E, bem, como no vídeo de hoje iremos desafiar algum gringo para o X1, para o 2X2, não sei, mano. Vou cazar confusão, tá ligado? Chegou a hora de entrarmos no chat. Pega lá, visão. Opa. Eita. Entrei aqui, rapaziada. O nome do maluco é Melge. Opa. São eles. Oi. 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 Oi, meninas. Você pode me ouvir? Não. Não. Você fala em inglês? Você fala em inglês? Não, eu falo em inglês. Ok, ok. Eu sou... Eu sou... Eu sou idiota. Mas foi a história, homem. É, doido. Aqueles gringos ali não estavam me entendendo não, tá ligado, rapaziada? Eles não sabiam falar inglês direito e estavam misturando com o idioma deles. Mano, eu não estava entendendo nada. Rapaz, eu estava procurando a confusão com os pro players daquele servidor. E foi isso que eu fiz. Espere, 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 espere. Ei, pessoal. Pode falar em inglês? Speak em inglês. Como você é? Eu sou do Brasil. Brasil? Sim, sim. Você conhece o Brasil? Sim. Onde você é? E aí? E aí? Rússia. Rússia! Ok, ok. Ei, mano. Vamos lá, x1. PVP. Yo, ah, o que, o que? Vamos lá, pvp. Você está com o Brasil. O que? Eu sei, eu sei. Eu gosto do Brasil. Eu sou o melhor jogador do Brasil, você sabe? O mentiroso. Conte uma mentira pra nós. É, doido. Acredite. Eu fiquei chamando esse gringo aí, mas ele não estava entendendo o x1. Eu acho que os caras da Indonésia falam outra língua, sei lá, rapaz. Eles não falam x1, tá ligado? Uma tropa. Nem pvp. Mano, eu fiquei procurando um gringo, procurando um gringo pra chamar pro x1 até que eu me encontrei, rapaz. Se liga só. Por aqui, noitava. Por aqui. Yes, yes, yes. Ok, ok, ok. Enfim, achamos um gringo que entende, logo. Consegui conversar com os caras lá em Indonésia, tá ligado, rapaz? Usei o tradutor. E, mano, se liga, tropa. Criei um 2x2, eu e um gringo aleatório, versus esses dois amigos gringos aí, mano. Se liga, tropa. Vamos mostrar nosso futebol brasileiro pra esses gringos malucos. Na verdade, foi 2x2, né? Hello, Bob Sela. Can you hear me? Ó, tropa. Preciso ser gringo aleatório aqui que eu esqueci de tirar a senha, tá ligado, rapaz? Cuidado. Ó o papo que o gringo criou aqui, louco. Ó. Uma paliatório de gringo, apesar. Dá essa ideia, mano. Ah, o cara aqui não entrou. Dois, ó. Hello, man. Hello, man. Can you hear me? Hey, bro. Tá offline, tá offline. Beleza. Aí, voltou, voltou. Isso, tem gelo. Hey, bro. Can you hear me? Aí, peraí, rapaz. Eu tô sem gel. Eu tô sem gel. Vai botando gel. Isso, eu vou botando gel. Eu vou pra cima dele. Isso, let's go, let's go. Boa. Vamos lá, vamos lá. Ah, eita. Eu já tomou sol no grobo. Calma, fica ligeiro. Valeu. Já tomou no grobo pra ficar ligeiro, tá? Toma a capa aí, toma. Ai, tomei. Esse gringo tem a senha, sigo negão. Beleza, beleza, tropa. O gringo ganhou, mas agora vamos pra cima, mano. Ah, fala sério, doido. Não dá pra comprar nada ainda, rapaziada. Nossa, mano. Tem quatro rounds só ainda, doido. Lascou, ó. O brincou, o brincou, tropa. O brincou, mano. Tô sem gelo aqui. Vou fazer pra esse gringo, doido. Hey, bro. Give me gelo. Gel. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ô, cocudo. Give me... Ô, entendeu? Thank you, thank you, bro. Thank you, bro. Let's go. Desculpa pelo cocudo aí, tá? Ah, mas tá com delay. Vamos pra cima, rapaz. Agora tem um gelo aqui, mano. Dá pra dar a capa e gelar. Um gelo atrasado, mas tá bom, né? Domingos from Fire, diretamente do servidor brasileiro. Com delay, enfrentando os gringos do servidor da Indonésia. Só bora, né? M500. Então, vou ficar esperto, ó. Só aqui, tropa, ó. Ficar ligeiro. Primeiro. Toma a capa aí, tá? Ai, tomei. Nossa, achei que eu ia tomar, tropa. Ai, tomei. Nossa, mano. Ah, mano. Que isso, tá com delay, velho. Não vai dar! Ah, pelo menos a gente vai comprar agora uma arma melhor, né? Vamos comprar uma MP5 aqui. Ah, o gringo quitou. Não, então, ele caiu. Ei, bro. Can you hear me? If you are hear me, please jump. Ah, será que fica se esse gringo? Beleza, vamos ligeiro, vamos ligeiro, vamos ligeiro. Caralho, esse gringo tem a sense. Olha, você vê, rapazade. Eu boto o gelo, mas atravessa, mano. Porque tem um delayzinho, tá ligado, tropa? Se ele não dá esse capa aí pra mim, é tchau, tchau já. Eu tinha tomado no beijo já faz tempo. Vamos tentar ajudar o meu gringo aqui, ó. Meu gringo, ó. Pra ele. Avançando com cuidado agora, tropa. Ai, tomei. Olha o sapato, você trancou ainda, rapaz. Ah, mano. Se bem que aqui não tem regras do Brasil, né, rapaz? De se trancar no gel, não vale pegar 12 nova. Aqui não tem isso, tá ligado, rapazade? Aqui é bat e voo. Uh, caixei dois capas. Calma, vai tomar no beijo. Eu só não posso tomar no beijo primeiro. Calma. Uh. Vai, gringo, vai, gringo. Dá um capa aí. Dá um capa, dá um capa. Nossa, vai que eu tomo no beijo, vai. Oh, esse gringo não morre, tropa. Então a gente tem que vant... Ih, ó, levei. Pronto, fica a moscar aí pra você ver. Agora me dá sua arma, bobão. Tem como ligar o microfone? Ó a habilidade do The Stimpeeper, bora. Uou, 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 uou. Já toma, tá? Já toma, tá? Tua arma é tributada, mas ele não tem um atributo brasileiro. Você não tem, você não tem. Tá, gringo? Puxi. Aqui é o melhor do Brasil, rapaz. É esse erro, graças a Deus, pai. Posso não ser, mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. Pô, cara, vou pegar esses gringos, mano. Botar um gel na cara aqui, ó. Vambora. Tô me dando aquele negócio do The Stimpeeper aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o gringo aqui, ó. Nossa, tô me dando aqui agora, hein, tropa. Se o chá de mil tem um MPC, então tô suave. Vou botar a cara? Vou botar a cara, vou botar a cara. Bota a cara, bota a cara, gringo. Bota a cara, bota a cara. Vamos pra cima, tropa. Vamos pra cima, mano. Vamos fazendo esses gringos, rapaz. Os zács são os melhores do mundo. Receba. Ai! Toma, rapaz. Bota a cara, gringo. Bota a cara. Nosso único emoji, tropa. Uou, uou, uou. Toma, toma a dancinha, tá? Receba aí. Receba no grubus. Já vai, já vem, vem. Vem cá, gringo. Vem cá, gringo. Bota a cara. Opa. Tá de doze nova. Calma. Tomou no grubo. Calma. Calma, vou só mais um, tropa. Só mais um. Só mais um. Opa, que é isso, doido? Esse gringo que tá no meu time aqui, rapazada. O cara é cabuloso também, vô. Vamos falar com eles, vamos falar com eles, rapazada. Convidar. Convidar. Uou, a magic skill. Bro. What's up, bro? Can you hear me? Huh? Can you hear me? Shit. Wow. Bro, bro. It's nice, bro. You, you. What's cool, what's cool. É, doido? Mano, mais um vídeo maluco aí, demorou, rapazada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E deixa nos comentários qual o próximo X1, mano. Qual o servidor que vocês querem que a gente invade, que a gente invade. Demorou, meu parceiro? Bem, tamo junto, é nóis. E tchau. Kids. 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 Tchau, tchau.